Na pauta de hoje, 30 indicações e 5 projetos. Um em terceira discussão, um em segunda e três em primeira discussão. Um desses é a proposta do deputado Gilson de Souza, que estabelece uma mudança na lei estadual, que atualmente permite a aplicação de tatuagens em menores de 18, desde que os pais ou responsáveis autorizem por escrito. Se o novo projeto passar, as tatuagens em menores de 18 anos e idade ficarão proibidas no Paraná. A esse projeto foi anexado o projeto de lei do deputado Dr. Batista, que visa proibir, além das tatuagens, pírcings e outros adornos perfurantes, com exceção de brincos, em menores de 18 anos. A sessão plenária é transmitida ao vivo, a partir das duas e meia da tarde, pela TV Sinal.